Camila Faustino é um encanto de menina, um encanto. Tudo bem? Prazer em te receber, meu amor. Prazer tudo meu, você é muito mais menina pessoalmente. Jura? Obrigada. Nossa, muito. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Você é tão menina com esse vozeirão, hein? Pois é, mas é porque eu comecei bem mais menina, né? Então eu já tenho prática. Canta há quanto tempo, Camila? Já, ah, vou entregar minha idade mesmo, não tô tomando suplemento também, tô me mantendo. Bem, há 25 anos. Menina do céu, é inacreditável quando a gente olha pro rostinho dela. Vou pedir pra você cantar pra gente e depois a gente bate um papo, tá bom? Vamos lá. Prazer enorme te receber. Fique à vontade, tá bom? Obrigada, Regina. Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça caíme Sentir preguiça no corpo E numa esteira de vini Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rola E com um olhar esquecido No encontro de céu e mar No encontro de céu e mar Bem devagar Ir sentindo A terra toda A terra toda rodar É bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Depois senti o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã E que programão para a próxima terça-feira Terça-feira O show Bossa Sempre Bossa com Camila Faustino No Blue Note São Paulo Essa casa ficou linda, não? Lindíssima A gente já conhecia no Rio Que a gente já fez o show lá A gente, eu e o Toquinho Que eu canto com ele há pouco mais de três anos Que maravilha É maravilhoso O senhor é um privilégio Nossa Sem dúvida Por isso que a gente já chegou aqui estreando No seu programa com o Tarde em Itapuã Que é dele e do Vinícius, né? Pois é E, bom, fizemos o Blue Note São Paulo também A gente inaugurou Eu não conheço o Blue Note do Rio Não conhece? Não conheço O que São Paulo conhece? Ah, vai conhecer de novo Vai reconhecer O Rio de São Paulo Que você já é minha convidada Muito obrigada Terça-feira agora Isso Dia 10, às 10h30 da noite Fica aqui na Avenida Paulista 2073 No prédio do Conjunto Nacional Ali em cima Um lugar lindo Maravilhoso Super agradável Show da Camila Faustino Instagram da Camila A Camila Faustino Simples assim Justo O show é voz e violão? Não, o show Esse show, especificamente Sou eu e o meu trio Que fez parte do meu DVD Bossa Sempre Bossa A gente lançou esse ano Que a gente tá mostrando Justo Super caprichado Exatamente Ficou bem bonito Em homenagem aos 60 anos Completados pela Bossa Nova E são meninos que tem metade do tempo de vida da Bossa Nova como eu A gente tem 30 anos E fizemos esse trabalho justamente pra homenagear primeiro Esse que não é um estilo musical, né? É uma atmosfera Exato É um tempo que o Brasil viveu e que perdurou, né? É atemporal E que quando a gente ouve uma voz como a sua cantar esse repertório Essa atmosfera vem e nos invade É uma coisa impressionante, né Camila? Gostou demais E a gente buscou fazer, imprimir essa coisa jovial, frescor dessa geração nossa Com o clássico que é a Bossa Nova Conseguiu super Então a gente vai fazer isso nesse show do dia 10 de dezembro Com esse trio, que é o Noah Stroiter, o Marcos Magaldi e o Flavia Nuzzi Piano, baixo acústico e bateria E tem algumas surpresas que a gente tá reservando também Tem certeza Imagina, gente criativa, né? Cria o tempo todo E é menino, tem tempo pra ser criativo mesmo É isso mesmo E a gente resiste sendo criativo É isso mesmo Instagram da Camila Camila Faustino Camila com dois L's Arroba Camila Faustino Terça-feira, agora dia 10, 10 e meia da noite no Blue Note Programa imperdível E pra nós é uma honra te receber De verdade Volte Volte mais vezes Falando só em convidar Você tem uma intimidade assim com São Paulo ou não? Já tenho Há quatro anos que eu moro aqui Ah, você já mora aqui? Já moro Você tem um frescor do mar? Ah, eu tenho o frescor do mato Ah, do mais Mentira que você é goiânia Eu tava certa que você era do Rio de Janeiro Não, eu sou goiana Goiana, goianiense Trabalhei com o Leonardo um tempo Ele tentou me convencer aí pro sertanejo Não deu menino No Leonardo, agora eu senti que você é de goiana Porque eu sou de Rio Preto, velho, sotacão Olha, prazer te receber, meu amor Até a próxima, viu? Bom show, sucesso Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada mesmo Até mais Tchau 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 Tchau